Mães chateadas com a ideia de que foram responsáveis pela obesidade dos seus filhos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A minha mãe, a dona Rosa, essa mulher maravilhosa que eu amo, me educou com muito amor. Mas muito amor. Se não fosse ela, se não fosse o amor dela, diante de um cenário hostil em que eu cresci, de cobrança, de adversidades, de bullying, jamais seria o homem que eu sou. Mas ela me encheu de açúcar, glúten, farinha e leite. A infância inteira. Assim que melhoramos de vida, eu comi arroz, feijão, macarrão e lasanha todos os dias. A primeira vez que eu experimentei lasanha, eu tinha, quando mudamos, saímos daquela fase difícil, fomos para um sobrado, um sobradinho. Éramos em nove, dez pessoas no sobradinho. Foi quando, então, a primeira vez que experimentei lasanha. Eu devia ter dez anos de idade, nove anos de idade. Chorei de emoção. Não imaginava que pudesse haver uma comida tão saborosa, com tanto paladar. E eu lembro que eu perguntei, mãe, que comida é essa? Lasanha, filho, comida italiana. Mãe, faz para mim todos os dias. Por seis anos, ela fez uma travessa para mim. Todos os dias eu comia a metade dessa travessa com arroz, feijão, macarrão e mistura. E no dia seguinte, a outra metade dessa lasanha e por aí. E assim seguia a minha vida. Jamais vou culpar minha mãe por isso. A minha mãe não tinha essa informação. Minha mãe foi enganada. Como eu fui enganado na minha juventude e como centenas de milhares de mães foram enganados e pais foram enganados durante todas as suas vidas e criação de seus filhos. Agora você, mãe jovem, você já não pode mais falar, não pode mais usar essa desculpa. A bronca é para a mamãe jovem. A mamãe que tem informação, que tem Google, que tem internet, que tem mídias sociais, que lê, que sabe, mas se recusa a aceitar essa informação. É essa mãe que me refiro, como uma drug dealer do seu filho. Porque ela sabe que refrigerante não presta e não deve dar para o seu filho. Ela sabe que não deveria dar açúcar para o seu filho. Todo mundo já sabe disso. Eu só estou reforçando, fazendo de forma imunica, sádica, ácida, porque é meu jeito, meu estilo, é meu humor, adoro esse humor. Mas você, mamãe, assim como a minha mãe, Dona Rosa, tire essa culpa de você. Você não tinha essa informação. Encerrado esse ponto, fica aqui a atenção às mamães jovens. A informação você tem. O seu filho vai crescer. E ele vai falar, mamãe, você não tinha Google? Você não tinha internet? Não tinha um tal de doutor Baracate para você seguir? Por que você não seguiu as dicas dele? Para você.